Oração a São João XXIII Oração que São João XXIII gostava de rezar durante a missa. Pai do céu, Pai de misericórdia, atendei a oração do vosso servo, pela satisfação e remissão de todos os meus pecados, pela saúde e fortaleza da minha alma, da minha casa e daqueles que estão vinculados ao meu serviço, pela satisfação e remissão dos pecados dos governantes, dos pecados das almas consagradas e de todos, para que vos dignais conceder a todos a graça do Espírito Santo, por todos os pecadores do mundo a fim de convertê-los e reconduzi-los ao caminho da salvação, pelo conforto dos aflitos, concedendo-lhes apoio e verdadeira paciência, pelo refrigério e libertação das almas do purgatório, especialmente as que têm direito à minha oração, enfim, para iluminar todos os povos que não receberam a luz do Evangelho e os nossos irmãos separados, para que possam vos conhecer e amar. Pai Todo-Poderoso, bendito sejais para sempre, junto com o Filho e o Espírito Santo, assim seja. São João XXIII, rogai por nós. Amém.